Eu fico o ano inteiro, eu tenho uma lesão no joelho, não sabia o que era, ninguém sabia, meu joelho inchava, tinha muito líquido, ficou com suspeito até de um tumor no joelho, aí eu acabei fazendo uma brossectomia aqui, tirei a bursa do joelho, só que assim, até descobri, foram passados 5 meses, eu não podia fazer nada, eu engordei, fui de 80 quilos para 110. Nossa. Porque, tipo, quase uma depressão, né, cara? Você começa não ter solução, não pode fazer nada, aí só que ninguém vê esse lado, a gente passa por muita coisa, e não podia fazer nada, não podia treinar, ficava fisioterapia, sentava lá, ó, você vai fazer isso, choquinho, meu joelho tá mole, cara, só tem líquido, fazer choquinho pra quê? Era um erro de procedimento médico? Não, não foi nem, tipo assim, meu corpo, de impacto, depois foi muito provável, só que ninguém sabia, começou a ter perigo de ser câncer no joelho, isso é um tumor. E foi indo passando o tempo, quando eu tiro, faço a cirurgia, meu joelho tem muito líquido, tirei a bursa, ficou muito líquido. De um dia pro outro, no treinamento, eu ajoelhei, meu joelho explodiu, aquele líquido, meu joelho parou de inchar. Beleza, a partir de agora, vamos começar a treinar. Tá liberado pra treinar, vai treinar. Fazer duas semanas na parte física, comecei a treinar. Só que assim, eu volto a treinar, uma semana, quando eu volto a treinar com bola, o prazer, ele me chama, vai lá no CT, fala, ó, o Carlos, o prazer é que conversar com você. Cheguei no CT da Barra Funda, o Carlão vira e fala pra mim, ó, Carlos, seguinte, cara, é, final, é, começo de 2012, Jair. Sim. É tipo, perdeu o ano inteiro. É o seguinte, a gente vai pagar a sua faculdade, a gente vai diminuir o seu salário pela metade, e você vai fazer a faculdade, e você vai ser treinado de goleiro na base. Já te aposentou ali? É, tipo, cara, com 21 anos ele falar isso pra mim, falei, caramba. Eu olhei pra cara dele assim, falei, não, eu não vou. Não, é uma oportunidade, eu falei, não, eu não quero. Não quero, assim, naquela época, aí, tipo, eu vi que tinha atrito, não era pessoal, mas era uma opção dele. Sim. Escolhi outros goleiros. Eu falei pra você, não, eu não quero, não cheguei aqui por causa de você. E ele já te aposentou ali. É, não, não, não cheguei aqui por causa de você, eu cheguei por causa dos meus méritos, eu vou jogar, e um dia eu vou te mostrar que eu mereço, tá? Onde eu tô. Ele não gostou muito da minha resposta, mandou eu sair da sala. Saí da sala, voltei pra você de Guarulhos, fiz o tratamento, cheguei lá chorando, o Carlos Magno me, veio conversar comigo, falou, Carlos, e aí? Ah, ele falou, isso aí eu sabia, o que você ia fazer? Eu falei, não vou parar. Eu falei, ainda bem que você não vai parar, se você parasse, eu ia dar um soco na sua cara. Aí ele falou assim, meu carnalho, só que agora eu preciso da sua ajuda. Vamos? Vamos. Ele pegou, ele emagreceu, cara. Eu perdi, eu fui pra 78 quilos. Sim. Mas eu treinava de manhã, até a pessoa louca. E tipo, até a gente fala coisas assim, que tipo, passa barra assim. Aí eu cheguei ao ponto de, pra emagrecer, dias assim que eu tava com meio, com um processo meio, dependência emocional de treinar. De comer e colocar o dedo, vomitar. Falei, não, vou emagrecer, quero mostrar pra esse cara. E era uma luta diária, sabe? Comia muito menos que eu comia. E suplementação. Falei, não, vou emagrecer, vou emagrecer. Volto. Aos 78 quilos. E eu, e foi bacana pra caramba, porque eu voltei, sei lá, pra ser relacionado pro jogo do Palmeiras B. Fiquei no banco. Só que, nesse dia, o, o Fernando Pescoço, o Fernando Miranda, ele teve até o escolher de Palmeiras em Dubai hoje. Que era, ele era goleiro e virou atrás de goleiro. Ele é auxiliar do Praça Délia. Ele me viu. Falou, caramba, Carlão, você emagreceu, cara, caramba, você tá em forma. E no aquecimento, tipo, eu usava o aquecimento como jogo. Na cabeça minha, eu já tava assim, não, eu tenho que usar tudo pra mim. Você tem que me preparar, você tem que potencializar ali. Vou ficar no banco? Beleza, só que assim, eu vou aquecer como se tivesse jogar, pra jogar. O Fernando me viu, acabou o jogo no domingo de manhã. Acabou o jogo, o Carlos me falou, ó, segunda-feira você se sentou profissional, só vai ter uma semana lá. Beleza. Quando eu vou pro profissional, eu volto, aí, o profissional não treinou de manhã, na segunda-feira, só os não relacionados. O elenco voltava tarde, eu cheguei lá, fiz todos os procedimentos, de exercício de carga máxima, de musculação, fiz o percentual de gordura, o meu 9.3 no dia. Aí, o professor se apresentou à tarde, os meninos tiravam à tarde, o Fábio, os meninos já estavam treinando mais, tudo. Aí o Carlos me reúne, e fala assim, ó, você tá abenu, deu dura, os meninos estavam altos, e ele apareceu assim, é, o senhor tá bom, mas não se acostuma não, é que não sei o que, já é, tipo, me dando dura, normal, tentando me, me estabilizar. E, passa a semana, eu treinando, treinei bem a semana inteira, aquela semana, o Filipão nunca tinha me elogiado, e elogiou nos treinos, falei, agora eles vão ver também, tava com capiroto no corpo, aí, cara, fui muito bem na semana, aí no sábado, fiz a mesma coisa que eu fiz com o Carlos Magno, fiz com o Presto Delo, falei assim, não trocava uma palavra com ele no treino, escutava o que ele tinha de falar, mas não brincava, conversava com os meninos numa boa, assim, falei, não, ele quer um monstro, ele vai ter um monstro dele aqui, aí acabou a semana, falei, Carlão, obrigado pela semana, vou voltar com o Carlão lá, o Carlão falou que era só essa semana, não, não, você vai se apresentar aqui segunda-feira, mais uma semana, beleza, treinando, normal, vai, e ele viu que eu tinha, tipo assim, me recuperado, aí, foi indo, aquele ano a gente acabou, me recuperei, só que assim, foi indo, aí o Filipão sai, e os meninos todos renovaram o contrato, meu vencinho em dezembro, o Fábio renovou o contrato, a gente ganhava muito baixo, só que assim, o Fábio foi ganhar muito bem na época, o Alemão também renovou, o único que não renovou o pessoal fui eu, aí o Carlão me chamou, desculpa, não deu pra renovar o seu contrato, tô saindo e tal, falei, não, Carlão, tudo bem, mas aí ele foi junto com o Filipão, é, foi junto com o Filipão e embora, aí chegou o Gilson Kleiner.